Música Governo Leusi, Secretaria de Estado e Proteção Civil, Russo Grupo Arte Marcial Serato, contribui em paz e na estabilidade. E a sexta semana, Secretaria de Estado e Proteção Civil, Leusi Direção Prevenção Conflitos Comunitária, Há o diálogo com o Grupo Arte Marcial Serato e Hamid Inaru. Representante Secretaria de Estado e Proteção Civil, atual Diretor de Proteção Civil, Ismael Babu, e o discurso que suba Timorwan Serenebe, envolvendo o Grupo Arte Marcial Serato, atua criativa e violência, onde contribui para o desenvolvimento. Associação Brutalismo e Conflitos Sereneu. e falo agora em toda a comarca. A situação é uma oportunidade e é um momento de uma paridade de Jacoto. E a fato é que o presidente autoridade do município dele, Guilherminha Filomena Saldanha Ribeiro Moss, o subgrupo Arte Marcial Sira Atufaia Domingo e o de Belo Reto em Paz no Né Belo Hala Movimento o Livrem. E a paz e também a prosperidade entre a família. A família é o seu núcleo e o seu Cicuã. O seu Cicuã, mas o seu Cicuã é criado em aldeia, criado em suco, e o seu posto administrativo não émos nação. A gente está voltando agora e a responsabilidade voltando atualmente em paz. A gente está voltando durante o mês e assim já está voltando o fim para o dia e o seu Cicuã. O seu Cicuã é a liberdade. O seu Cicuã é o seu Cicuã. E o seu Cicuã é o seu Cicuã. Dão, o seu Cicuã é o seu nome, e o seu Cicuã é o seu nome. problema pessoal. Lá compreendem a organização. Mas hoje, o Estado não é. A gente se coopera o Estado. Lá, há o crime que você não sabe. A gente se vê que o Estado está na cara. A gente se vê que a lei rica e a organização rica rica lhe dê a paz, dê a estabilidade. Lhe dê a gente, 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 lhe dê a gente. Diálogo ne marca mais presença se o presidente da Comissão Reguladora Arte Marcial, Cacram, Octávio da Concessão, nebe explica quando vai regulamento Arte Marcial, no Comandante Polícia Esquadra Mitenário, Inspetor Domingos Tomás dos Santos Soares, nebe explica segurança na estabilidade. A atividade negrita na apoio do seu parceiro Plen Internacional. Na Plenso Verde, Zivel da Costa, Zémen.